Agora é hora de... Tem gato? Isso não. Quer entrar aí? Entrei. Entrei. Nós estamos fazendo uma mixagem aqui, o Alex, o Kata e o Caio no violão. E como nós estávamos falando, então dia 29 é dia de blues. Dia 28 de domingo. E aonde vai ser? Um projeto chama... Projeto Blues na Serra. A gente está começando, vai ser o primeiro dia agora, dia 28 de domingo, lá no Bar da Serra, na estrada que pega aqui de São João da Boa Vista até São Roca da Fortura. Tem um bar da Serra lá. Quilômetro 8 e meio. Isso. A gente vai começar o projeto Blues na Serra, né? Que todo mês vai ter um show de blues, no caso da banda Blues do Avesso, que está voltando agora, né? Ativa. E todo mês vai ter um show da banda Blues do Avesso com um convidado. Que nem domingo agora vai ter o professor e guitarista Luiz Bryan vai ser um dos convidados. Vai estar tocando conosco lá. Que horas você vai começar isso? A partir das 13 horas. A partir das 13 horas. Mas o importante que a gente, dentro do projeto, já determinou foi o Porto Sol, né? Que na Serra é fantástico e vamos valorizar mais isso aí também. Então vai ser uma rave de ponta cabeça. Uma rave de blues, vamos dizer assim. Lá o lugar é aberto, é gostoso, que dá para a vista para a Serra, para o Mirante. Imagina, tem uma música gostosa, um blues, curtindo a vista da Serra, o Mirante, o Porto Sol. É maravilhoso lá a vista. Eu estou notando que esses... Porto Sol, atrás, você olhando para a Serra, porque o Porto Sol nós temos... É, sim. Mas assim, se olhando assim, dá aquele crepúsculo para o lado da Serra aqui, né? Não de onde o bar fica localizado. Você vê o Porto Sol. Público, se não você senta lá no bar, você pega tudo naquele crepúsculo assim, ó. Você vai ficar descosta com a Serra. Aquele crepúsculo do Porto Sol refletindo na Serra aqui. Na Serra. E eu estou notando que esses músicos, posso dizer profissionais e de nível, estão saindo da toca. O Caio, o Alex, o Bruno Braido. E esses movimentos espontâneos, muito até acontecendo, principalmente em Águas da Prata. Com a Luciana, o secretário de Cultura. Há tempos atrás estivemos aqui divulgando alguns projetos de blues, de rock que teve na Prata. Agora em setembro também já está programado alguma coisa lá. Aqui em São João também o bar da Serra já está começando a virar uma referência de encontros de músicos, dessa juventude, de famílias. Até que, até nem frequentavam a Serra da Paulista. Você está passando a frequentar um bar bem familiar, com aquela simplicidade, com aquele carinho e com aquele aconchego que o bar tem. O que que deu aí que isso daqui, qual que é essa onda aí? Por que que começou a acontecer isso? Eu acredito assim, todos nós sentimos necessidade de ter algo assim bom, diferente do que está na mídia, do que está fazendo sucesso, né? Nós gostamos desse tipo de música, né? As músicas antigas, principalmente, apesar de eu ser novo, eu gosto de músicas antigas. O blues é do... tem, né? Um século já, né? De blues. E... mas assim, a gente faz pra... porque a gente gosta, primeiramente, né? E pra movimentar, pra ter mais espaços como esse, entendeu? Com um ver legal, boa música, entendeu? Com um ver familiar. Pra movimentar, pra ter a gente, a gente tocar também. Eu acredito que seja isso, né, Lex? E na verdade, também, é... vem com o lance de lugares para tocar, né? Porque São João da Boa Vista, querendo ou não, é complicado até pra gente fazer música própria ou fazer um cover. E... de repente, a gente tem muitos lugares que até poderiam, mas a cidade não comporta. Tem várias... vários utensílios, vamos dizer assim, né? E a gente tá com vontade de fazer. Então, eu acredito que essa vontade de fazer tá se unindo com os músicos. Tanto é que, devido eu e o Caio voltarmos com o Blues do Avesso, foi essa vontade de fazer blues. Coisa que não tem na cidade. Não tinha até então, né? A gente fez uma vez, algumas vezes, depois parou com o projeto e voltamos novamente agora com a banda Blues do Avesso, né? E o interessante é que, como você diz, né? É uma música pouco difundida em rádio e tudo mais. Mas quando a pessoa ouve, ela lembra, ah, esse que é o Blues, né? Sempre vai ter aquela recordação de, ah, eu já ouvi isso em algum lugar. Mas eu não sabia que era a Blues, né? Eu não sabia que era a Blues. Já me falaram muitas vezes. Mas eu não sabia que isso era a Blues, né? E o que é Blues, pra quem não sabe? De onde surgiu esse ritmo? Essa semana, né? O Maestro Tony começou a explicar os ritmos de música, né? Nós entramos no Blues ainda, nas primeiras aulinhas do Biabá. O Blues, né? Um pouco da história do Blues por nossos ouvintes que já ouviu, mas não sabe porque que tem essa pegada até meio melancórica, meio triste. Então, é o que você falou no lance de ritmo. O Blues, ele pode ser duas coisas. A parte musical do ritmo. O ritmo do Blues, tem o ritmo, tem a levada do Blues. E tem a parte, digamos assim, espiritual. Porque o Blues era uma expressão de sentimento. Do lamento, né? É um lamento. É um estado de espírito, resumindo. Porque os negros, na época... Os negros norte-americanos. É, os norte-americanos, eles estavam... Estavam felizes, eles compunham o Blues. Estavam tristes, compunham o Blues. Comunham o Blues. Entendeu? Você parava da mulher e ia embora, compunham o Blues. Então, era uma coisa muito sincera. Estava trabalhando, né? Estava trabalhando na plantação de algodão, Estava cantando o Blues. Hoje é dia de fazer o Blues. É. Então, é assim... O Blues é isso. É o sofrimento. É a alegria. É esse estado de espírito que é o Blues. Entendeu? Essa intensidade. Apesar da música, assim, as vezes os acordes são um pouco mais simples, né? Mais elevada. Mas isso que é o Blues. É o estado de espírito. Quando o Vinicius Alves vem aqui, ele pega a viola dele e ele tem aquela batidona, aquela pegada de uma viola. Não, 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 não. Então, pá. Tudo bem. Aí o Tony, o maestro Tony aqui, ou a Silvia Ferrante, tem aquela pegada de MPB. Sim. Se eu agora for fazer uma pergunta pro seu violão e pra sua gaita, qual que é a pegada de um Blues, por exemplo? Pra que o ouvinte... Mais fácil. Tem a... Tem a... Tem um lance que eles falam assim, ó. Se eu não fizer, tem o barulho do trem. A levada do trem. Eles falavam que a galera, principalmente o gaitista, tem que fazer o barulho do trem, que é a única coisa que eles ouviam de som diferente na rádio, era o trem passando no meio das coisas de algodão, lá na época. E como que é o barulho do trem? Então tem aquela levada, assim, ó. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Música Isso é o sol das horas, assim? Não, 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 porque até que horas. Você tem hora até aqui, você tem um burro, mas até que hora o programa dele? É assim, é o início, um dos estilos, porque depois foi diversificando os críticos, né? Eu quero... a minha pergunta é essa, é a seguinte, quando o sol estiver começando a baixar, o ritmo do blues também começa a ficar meio... que a campanha de jeito. Como é que vai estar, mais ou menos? A palavra do King, né? O negócio... Gente, só pra vocês saberem, isso daqui é tudo improvisado, e é o que vocês... É, é uma palinha do que vai ser, né? Vão poder, vão poder ter a oportunidade de... Antônio, se teu tempo tinha isso, você vai no solzinho. É, o blues, né? O blues é bem antigo, né? Você sabe que antes de ontem você foi citado, que você faz parte do folclore em São João Nesse. Folclore? É, não podia, nós falamos do seu programa de folclore. Eu quero saber, na época da velha guarda São João Nesse, essa música, o blues aí tocava, ou era ainda... era mesmo ir e rir essas coisas? Não, não. Não, não. Tinha? Tinha, sim. E quem gostava muito disso aí, era o Antônio Marcos, e naquela oportunidade... Nós assistíamos naquela época, né? Estou falando de mais de 40 anos atrás. O Antônio Marcos, ele fazia o programa Boate 970, que era das 10 horas à meia-noite, do horário que a emissora encerrava as suas atividades. Esse horário era um horário bom pra ele colocar. Música dentro dessa linha, né? Tinha o Suave à Noite, acho que o Bini que fazia, não? Quem fazia? Não, não era o Suave, não era o Boate 970. Não, não era o Suave à Noite. O Caio, você comentou do... nós estamos aqui com violão com a gaita. Eu conheço um tipo de mais guitarristas de blues do que gaita de blues. Bibi King, que é mais de guitarra que a gente ouve lá em casa quando vai, que eu gosto... Ah, é o outro nome de guitarrista aí. Tem um Fred King lá que eu tava começando também. É, o Bibi King, olha, deu uma... Eu só acho que é LP. Bibi King, Fred King... E gaita, Caio, quem que é o ciclo de gaita do blues? Eu desconheço. Olha, dentro do Brasil eu gosto de falar mais dos músicos brasileiros porque dá aquele destaque pra vários, principalmente que tem a terra, né? Da terra, tem até o Brasil dizendo assim... Eu gosto muito de Jefferson Gonçalves, gaitista do Rio de Janeiro, profissional ímpar, sim, é um dos tops do Brasil. Eu tenho aquele amigo nosso que de vez em quando aparece aqui na terra também, que os pais dele moram aqui em São João. Ivan Mars, mandou um abraço pra ele porque é aquela pessoa que luta pelo blues, literalmente, já gravou discos fora e trabalha em cima do blues mesmo. Tocou em Chicago, um dos versos do blues e gravou em Chicago. E acompanha uma das cantoras mais gaitista oficial da Schiller King, que fez até a virada cultural em São João, no Boa Vista. Eu tive o prazer de comer uma feijoada com a Schiller King. Ah, é? Filha de BB King. Nada mais. Só isso, né? Ele é São Joanense? Ou não? Ivan Mars é de São Caetano do Sul, familiares todos de São Caetano, mas os pais moram em São João, no Boa Vista. Tem uma irmã que está morando em São João, mas já está indo embora também. Infelizmente, São João tem essas coisas. E recentemente, né, Alex? Eu até estava junto com você, vendo o workshop e o ensaio do Hamilton Godoy e do Gabriel Frost, a oportunidade dos nossos ouvidos se deliciarem. Serem presenteados, né? Que na realidade foi até um presente novamente que eu falo, porque depois eu fui conversar com o Gabriel, ele até me presenteou com dois CDs dele. Eu até falei, ah, não, vou comprar. Ele falou, não, esses são seus devido à irmandade, né? Tipo, ah, eu toco gaita, ele também. Então eu falei, ah, não, leva pra você conhecer meu trabalho. Uma pergunta meio discreta. É difícil tomar gaita? Eu vou falar que não, né? Mas é bem aquele lance que todo mundo imagina. A gaita, você tem que ter fôlego. Não, você tem que respirar. Todo momento você respira. É onde que você consegue a evolução das notas, cumpridas, tudo. Respirando, na realidade. Mas a embocadura deve ser um negócio meio... É, a embocadura é a primeira coisa que você vai ter que aprender pra você pegar somente uma nota, né? No caso, caso contrário, você não vai conseguir fazer nada, porque o pessoal pega uma gaita, geralmente... Mas eu comecei assim, né? Eu ganhei uma gaita, peguei uma gaita de um amigo meu, que a mãe tinha dado, e eu tocava totalmente... Você tá tocando. Você tem uma boca pequena, então... E eu tenho uma boca um pouco... Dois palmos de boca, e fica meio difícil fazer uma embocadura. Mas você consegue, que você consegue pegar uma nota só. É, eu consigo. Isso é incrível. Eu vejo que você tem ali, armazenados ali, várias... Isso, a gente... Qual a diferença de uma ou outra? Na realidade, o que que acontece? A gaita, ela tem os tons, né? Como um violão. E a gaita, notas assim, geralmente elas têm as gaitas no tom delas. Então, tipo, onde eu tenho várias gaitas. Então tem gaita, dó, ré, mi, fá, aí vai sustenido, bemol... Aí você tem que ter as gaitas nesse sentido. É que assim, a gaita, ela tem as escalas específicas. Ela tem as escalas... Que nem o braço do violão no teclado. Tem todas as oitavas, e você pode fazer tudo de uma vez, né? Você faz com os dedos. E você tem que ter a gaita... É, você tem que ter a gaita na escala tal. São as gaitas diatônicas, no caso. No caso, o pessoal que toca a gaita sempre fala... A gaita é o único instrumento que você não vê o que você tá tocando, né? Que na realidade, ele está dentro da sua boca, está encostado na sua boca... Você não vê o que você tá tocando, então você tem que guardar aqui e... Por exemplo, você pega um instrumento de sopro, um saxofone, você vê... Você vê as chaves. As chaves, você vê as chaves, você vai apertar. O pistão, você vê a chave também. Isso, os pistos. Os pistos que vão apertar. Piano, mesma coisa. Bem pensado, nunca tinha pensado. É interessante, né? Você vê, né? As chaves, você não sabe. Você não... É a embocadura que tá lá. Você não vê o que você tá tocando a tua embocadura, onde você tem que guardar, onde que está mesmo. É, essa é a embocadura que você tá... Você põe o arzinho naquele buraquinho. Correto. E você sopra aí, assim, inspira aí. Inspira. Ou assopra no tom no mesmo buraquinho, ou a aspiração é outro tom? Isso, correto. Faz aí pra mim ver o que é, pra nós ouvir. Você tá... Você tá soprando. Isso, soprando. O dedo no lugar é outra nota. Isso. Aí o que acontece? Mesma coisa. Legal. Então você tem que guardar isso na mente, né? Dizendo assim. E... Galgando isso tudo. Tem alguma música que nós separamos com uma gaita, com um violão aí? Vamos ouvir, então? Bora. 1,48. Vamos... De Bruce. Alton. Sony Boy Williams. Qual a cantora norte-americana mais famosa no grupo? Famosa aí no exterior, né? Etta James. Eta James. Hã? É, acho que Eta James. Eta James, né? Mais conhecida, né? Eta James. Eta James. Eta James. Ainda as duas horas. Uns quatro minutos antes. Desculpa pra firmar de novo o... o... o evento, né? Que é o que a gente põe aqui. Ó. A gente põe aqui. Ó. Ó o trem. É. Aí, Bel, tão ouvindo e tão comentando. Esse é o pau do trem, né? para a área a equipe na frente e a sua voz aquela fumação na frente e o cara na final de tarde na lavoura de holandão o califórnia não existe mississipi chicago o verso do blues é no sul, lá no mississipi o que o jack genus tem que ver com isso? com aquele uísque? no caso na época os negros eles tocavam ela tinha segregação separava negro de branco então eles não tocavam, não era assim popular eles eram proibidos de tocar então onde que eles iam tocar? nos bordel e naquelas casas mais precárias e muitas vezes trocavam em trocos de uma garrafa de uísque e um lanche então a minha ex-esposa está certa ou uma mulher até então eu tenho que me pedir desculpa minha ex-esposa é quando eu tocava brilha blues pra dobrar em casa ela falava pô, essa música é música de bêbado música de... então, que é o lance da depressão do sentimento da melodia é o lance do blues então, nós estávamos falando de instrumentos aqui e cantores norte-americanos e mais ligados realmente ao blues como a gente estava puxando o papo aqui foi bem aquele lance, cantoras de blues que hoje em dia ficou muito diferenciado o blues do jazz o Fred, ela gosta muito de blues, de jazz e é a Fitzgerald, que a gente estava até comentando é uma dos ícones, mas ela é mais para o jazz etagenes já era mais blues então...